Eu tenho que te contar um segredo, eu detesto berinjela, mas esse antepasto é surpreendentemente gostoso. Então dê uma segunda chance para a berinjela, que ele fica simplesmente uma delícia sem estragar a sua dieta. Pegue duas berinjelas grandes ou quatro pequenas e com um descascador de legumes retire toda a casca. Parta a berinjela em quatro partes, retire o miolo e com uma colher raspe o restante das sementes. Faça isso nas duas berinjelas. Pegue então a berinjela e corte em fatias bem fininhas. Em uma panela, adicione três xícaras de água, uma xícara de vinagre de maçã, tampe e deixe ferver. Assim que levantar fervura, adicione toda a berinjela fatiada, tampe a panela e deixe cozinhar por cinco minutos. Assim que terminar, pegue um papel toalha e coloque a berinjela no papel toalha para secar um pouco a berinjela e ela esfriar. Enquanto isso, pegue quatro dentes de alho e pique bem pequenininho. Um pimentão vermelho e fatia em tiras bem fininhas. Hora da montagem. Pegue um pote de vidro, coloque um pouco da berinjela, o alho picado, o pimentão, um pouquinho de ervas finas, um pouco de orégano e sal. Faça isso até acabar todos os ingredientes. Vá apertando os ingredientes para ficar bem compactado. Depois que finalizar, acrescente uma xícara de azeite. Depois que você comer toda a berinjela, pode ser que sobre azeite no pote. Você pode usar esse azeite para temperar saladas ou fazer uma nova conserva. O ideal é deixar essa conserva dois dias na geladeira e então apreciar um sabor maravilhoso. Ela dura 30 dias na geladeira. Deu vontade? Então curte a receita. Se inscreve no meu canal. Dois vídeos novos por semana pra você. Obrigada por assistir e até a próxima!